Olá, boa noite para vocês. Está no ar o Boletim Tempo. E o novo aumento da gasolina deixou os consumidores insatisfeitos mais uma vez. O valor pode chegar a R$ 4,35 e olha, esse preço é considerado o maior dos últimos 13 anos. Há uma semana era possível encontrar o litro da gasolina a R$ 2,99, mas agora esta placa mostra que o preço está mais salgado. É, tudo que é bom dura pouco. A última vez que eu abasteci tinha até uma diferença de um posto para o outro, mas agora não tem para onde fugir não. E aumentou bem, né? A reclamação é porque todos os combustíveis tiveram aumento. Neste posto, a gasolina foi para R$ 4,34 e o diesel para R$ 3,49. Difícil para quem é prestanista e trabalha com cobranças. O acréscimo no gasto é inevitável. Você acha que a partir de agora você vai gastar quanto a mais para fazer o seu trabalho? Bem, quase, vamos dizer, quase 40% a mais, né? Veja só a situação deste taxista. Gastava R$ 300 por semana para colocar 100 litros de gasolina. Agora vai desembolsar R$ 434 para abastecer a mesma quantidade. Ou seja, vai tirar mais do bolso R$ 134 por semana. Você soma no mês R$ 500,00, arredondando, e coloca em 12, né? Um ano. É uma prestação no carro, né? Em alguns postos, o aumento no valor dos combustíveis é gradativo. Isso porque ainda tem posto vendendo o estoque comprado mais barato. Por isso, neste aqui, na Djalma Batista, a gasolina está a R$ 3,99, o diesel, R$ 3,39 e o álcool, R$ 3,59. Eu encontrei ainda R$ 3,19, mas lá para a banda da zona sul da Cachoeirinha. Se você se apressar aí, ainda pode encontrar a gasolina até mais barata, a R$ 3,85. Mas é bom correr, porque nos próximos dias poderemos ter outro reajuste. É fato que os motoristas já se depararam várias vezes com o sobe e desce no preço dos combustíveis. Mas dessa vez foi demais. Só para você ter ideia, esta é a maior alta registrada em 13 anos. E acredite, o pior ainda está por vir. Já tem a pauta do ICMS, que é a cada 15 dias. No dia 30 e no dia 15 são revisadas a pauta do ICMS. Então poderá ter nova surpresa. Os combustíveis mais caros será como um efeito cascata. Nos próximos dias, o transporte público pode ficar mais caro, além de alguns produtos. Entre todas as coisas, os alimentos talvez seja a maior preocupação. Você deixar de comprar roupa, você deixar de comprar sapato, você deixar de comprar motocicleta, carro, é uma coisa. Agora, você deixar de comprar comida porque aumentou o preço, aí a coisa fica muito pior porque entra na questão do padrão de vida. O aumento nas bombas é reflexo do reajuste no pisco-fins. É que o governo federal quer arrecadar quase 10 bilhões e meio de reais até o fim deste ano para tentar diminuir o déficit, que já é de 134 bilhões de reais. É, mais uma vez, o rombo das contas públicas sobrou para os trabalhadores. É, vai ter que pagar o pato, né? Enquanto a população precisa de produto mais barato, acaba pagando o preço mais caro. Membros de uma ONG se reuniram para tentar salvar a Cachoeira Alta, um dos cartões postais mais frequentados até os anos 90. Eles pretendem despoluir a água e devolver a cachoeira aos banhistas em até dois anos. Aí, cadê? Aí, cadê? Aquest pegue. Vos se convocam. Vos se convocam, cadê? Vos se convocam. Vos se convocam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o preferido dele foi do Homem-Aranha E olha que o pequeno gosta mesmo de ler Incentiva muito Incentiva e eu fico no mundo da leitura Quem passa por aqui encontra uma diversidade de livros Infantis, pedagógicos, bíblias, contos e romances E o melhor é que os preços também são acessíveis E a ideia do Festival Literário e Cultural é incentivar a leitura O principal objetivo é de despertar a leitura O hábito da leitura na população E promover o gosto pela arte Nas mais variadas linguagens E também promover artistas amazonenses Então esse ano nós escolhemos o Milton Raton Grace, que já tem o costume da leitura Aproveitou a feira para comprar alguns livros Estou vendo uns livros bem interessantes Para crianças, incentivar as crianças a lerem É muito bom, gostei É, mas não são só os livros que chamam a atenção Por aqui tem barraquinhas que vendem variedades de produtos A feira é realizada até amanhã No SESI, zona leste da capital E olha, agora vamos de esporte A lutadora Andréia Cerdeira Que conquistou o Cinturão do Rei da Selva Já começa a se preparar para os novos desafios Uma das metas é representar o Amazonas Em competições internacionais Uma luta difícil Cheia de técnicas e golpes duros Foram três rounds disputados Até que Andréia Cerdeira conseguisse derrotar A adversária Rosana Vasconcelos A briga era pelo Cinturão do Rei da Selva As duas já tinham disputado o Cinturão do Amazon Talent Em novembro de 2016 Na revanche, Andréia Cerdeira Que já havia vencido no ano passado Mais uma vez foi a melhor Com o resultado, Andréia entra para a história Como a primeira lutadora a conquistar o Cinturão do Peso Palha Feminino no Rei da Selva Rosana, eu tenho um imenso carinho por ela A gente é adversária sim, mas não inimiga É uma adversária dura Que pra mim só tem que somar no meu currículo Porque não foi fácil, uma pessoa técnica tem experiência assim por luta E fizemos um belo espetáculo e graças a Deus deu tudo certo Com dois cinturões em mãos agora A amazonense Andréia Cerdeira vai em busca de um sonho muito mais alto Participar de competições internacionais E quem sabe trazer ao Amazonas novas conquistas Andréia já retorna à rotina de treinos e dieta E aguarda pelo próximo desafio que ainda não foi definido Apesar de ser dona de dois cinturões Ela diz que a cada dia aprende algo diferente E busca sempre ser a melhor Sem sacrifício não há vitória, isso é fato O meu objetivo maior é lutar fora do Brasil Representando meu município, Quaria e meu estado, Amazonas Grandes eventos internacionais Se Deus quiser, eu estou com foco e objetivo Entrego meus planos e meus projetos na mão de Deus Que eu vou chegar lá Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo Até a próxima Tchau 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 Tchau